Música DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. 116 Norte, finalzinho da Asa Norte, já próximo ao eixo rodoviário, eixo monumental. Conjunto de apartamentos que não intimidaram a ação criminosa de um elemento, que abordou uma senhora que estava passando nesta calçada e resolveu roubá-la. O vagabundo partiu para cima dela e não se intimidando com nada. Aqui tem um prédio, tem guarita, tem porteiro, os carros passando aqui no eixo, vários carros passando, quando esse criminoso abordou essa senhora e partiu para cima dela. Bom, a gente sempre recomenda às vítimas a não reagir, inclusive, né? Porque o risco, realmente, a gente não sabe o que está dentro da cabeça do autor e até onde ele vai. Então, o que a gente diz, recomenda a todas as vítimas, é que jamais reajam. Haveria, sim, ou ela poderia ter sido, sim, vítima de um latrocínio. As câmeras de segurança aqui desse prédio captaram o momento em que o elemento, em que o bandido, em que o ladrão agride a senhora. Ele dá vários golpes de tesoura nessa senhora. Depois de muitas agressões, ela acaba caindo no chão. Os policiais militares conseguem localizar o elemento. Ele é levado, então, até a central de flagrantes, até a quinta delegacia de polícia e apresentado à autoridade policial para que fosse feita o flagrante de tentativa de latrocínio. Um detalhe, esse elemento estava preso e, há sete dias, ele saiu da cadeia. Nós já tínhamos representado pela prisão preventiva dele. Em 2020, ele foi identificado como o autor de roubo a uma drogaria aqui na Asa Norte. E essa prisão preventiva foi deferida à época. Em razão desse fato ontem, nós concluímos que ele estava na rua por alguma razão. Conseguiu um benefício de uma soltura. O criminoso, que tem 22 anos de idade, foi preso em roubos na área da segunda delegacia de polícia. Os roubos foram cometidos na 308. Foram dois roubos. Agora, é esperar que a justiça realmente seja feita. Que esse elemento fique preso, porque já demonstrou a sua periculosidade. DF Alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco.